Ai, que alegria, ai que beleza, já estás aqui Que sacrifício viver dois anos longe de ti Me abandonastes e me deixastes dizendo assim Esqueça tudo, procure outro, sejas feliz Ai, que alegria, ai que beleza, já estás aqui E novamente tudo na vida sorri pra mim Porque é difícil acostumar-se com outros beijos, com outro amor Dá-me um abraço, eu te darei meu coração Já estás aqui Juntinho a mim Me abandonastes e me deixastes dizendo assim Esqueça tudo, procure outro, sejas feliz Ai, que alegria, ai que beleza, já estás aqui E novamente tudo na vida sorri pra mim Porque é difícil acostumar-se com outros beijos, com outro amor Dá-me um abraço, eu te darei meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL